Olá a todos, inscreva-se no meu canal. As inscrições para a edição do primeiro semestre de 2018 do Sistema de Seleção Unificado, SISU, começaram na madrugada desta terça-feira, dia 23. Segundo o Ministério da Educação, os candidatos que participarem da edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio poderão concorrer a 239,601 vagas de 130 instituições públicas de ensino superior federais e estaduais de universidades, institutos, centros, universitários, faculdades e centros de educação tecnológica. As inscrições poderão ser feitas às 23h59, desta sexta-feira, dia 26, do horário de Brasília. Elas serão feitas neste site do programa, sisumec.gov. Não é necessário pagar taxas para acessar o edital completo aqui, requisitos. Para participar, é necessário tirar acima de zero na redação do ano de 2017. Como nos anos anteriores, cada candidato poderá inscrever até em duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno do qual pretende estudar. Também é necessário definir qual a modalidade e qual o aluno se encaixa. Ampla concorrência, alguns narrativos das ações afirmativas com os critérios raciais e sociais. Mesmo que o candidato faça sua inscrição no dia 23 de janeiro, ele poderá alterar a opção até as 23h59 do dia 26. O sistema mostra a cada dia uma nota de corte parcial, baseada nas notas das pessoas que se inscreveram até o momento daquele curso. A lista espera, no dia 30 de janeiro até dia 23h59 do dia 7 de fevereiro, os candidatos poderão se manifestar em interesse de alguma vaga, para a qual não foram aprovados na primeira chamada. Só poderá ser permitido a marcar o curso no colocado na opção da primeira inscrição. Convocados serão feitos pela universidade, com qualidade definitiva para elas. Cabe o candidato acompanhar os prazos. Comentários Quando eu tentei fazer a inscrição, deu que não podia acessar o SISU, porque a minha nota foi igual a zero. Mas eu tirei 680, mas ninguém deu isso. Mas alguém deu isso? Leia melhor Reverendo Reverendo Não usarei a redação Foi o erro do site Tirei 680 Da redação E mais isso Na média final Erro do aplicativo Site de manutenção O que é? Obrigado.